Gigante do futebol brasileiro quer anunciar a contratação do volante Willian Arão, ex-Flamengo, nos próximos dias. O volante Willian Arão, ex-Flamengo, está cada vez mais próximo de voltar ao Brasil, onde teve grande destaque após a sua gloriosa passagem pelo Flamengo, mais precisamente em 2019. Contudo, o jogador está de saída do Fenerbahçe, da Turquia, e deve buscar um novo clube para dar continuidade à sua carreira. Após uma passagem pelo futebol turco, Arão ainda está com o futuro indefinido. O volante se destacou no rubro negro carioca e conquistou diversos títulos em sua passagem. Agora, duas equipes estão disputando pela contratação do jogador, que pode retornar a futebol brasileiro, caso a oferta o agrade. De acordo com as informações publicadas pelo jornalista Eyssa Bunkolu, Willian Arão acabou por despertar o interesse de uma equipe do Brasil, trata-se do Fortaleza, clube na qual vem tendo grande destaque dentro do cenário nacional e internacional. Além do Fortaleza, uma equipe da Arábia Saudita também deseja ter o brasileiro em seu elenco. Um dos especulados é o Al-Ilau, que fechou recentemente com Jorge Jesus, com quem trabalhou no Flamengo e no Fenerbahce. Em suma, nenhuma decisão foi tomada ainda, mas caso chegue uma boa oferta ela será considerada. E aí torcedor do Fortaleza, o que você acha sobre a contratação de Willian Arão?